Fui dormir triste, acordei chorando, o nosso amor peguei a analisar Fiquei sem sono o resto da noite, em muitas coisas comecei a pensar Porque sabia que naquele momento, você estava dormindo com alguém Mas eu não posso sequer achar ruim, porque a meu lado, doutor, doutor também Ficando juntos só durante o dia, não percebemos as horas passarem A tarde chega, se aproxima a noite, chega o momento de nos separar Nós encontramos nos domingos e feriados, são esses os dias que sofremos bastante Passam depressa os dias que estamos juntos, demoram muito quando estamos distantes Felicidade ela nunca é completa, é o ditado mas é a realidade Se tudo fosse como a gente queria, não existiria triste dor da saudade Tem muita gente falando mal de mim, mas não adianta pode falar quem quiser Eu não dependo e não devo a ninguém, não deixarei de gostar desta mulher